Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Lucie Duartes, a tia da moto do PDT. Tudo bom, vereadora? Muito obrigado por estar aqui conosco. Tudo bom, Matheus? Bom dia. É um prazer estar novamente conversando com a nossa TV Câmara para deixarmos os nossos telespectadores um pouco a par do nosso mandato junto ao Parlamento Municipal. Vereadora, nós estamos, março é o mês das mulheres, dia 8 de março é o dia internacional das mulheres, que tem todo um simbolismo da luta das mulheres por mais igualdade, enfim, por condições melhores de trabalho e assim por diante. Dentro da política, que é o seu espectro maior, acho que a educação, que a senhora é professora, e está como vereadora dentro da política e também da educação, que são áreas que a senhora conhece bem. Como a senhora acha que deve ser a representatividade dessas mulheres? A educação tem bastante professoras, bastante mulheres, mas a política a gente ainda tem poucas mulheres. de 21 vereadores nós temos só 5 mulheres, digamos assim, hoje aqui no Parlamento. No Congresso, em torno de 10%, 15%. Então, a representação feminina mesmo, as mulheres, segundo o IBGE, sendo a maioria da população, a maioria do sexo no Brasil hoje é o sexo feminino, mais de 50%, ainda a mulher é subrepresentada. Como a senhora avalia isso? O que a senhora acha que deve ser feito para mudar esse panorama? É, Matheus, é bem o contraponto, né? Enquanto que na área da educação a gente brinca e diz que os homens têm que virem somar na área da educação, porque vamos dizer que 90% do magistério é feminino, na política é bem o contrário. Então, o que a gente diz? Que a mulher tem que se fazer representar mais na área política, como tu mesmo colocaste. A população brasileira, a maioria é feminina, mas parece que a mulher não quer fazer parte das decisões da vida do município, do Estado, da União. Não quer fazer parte da decisão ativa, prefere fazer parte dos bastidores. Mas quando chega na hora de dar o ponto definitivo, elas estão passando essa responsabilidade para os homens. E aí que fica aquele nosso questionamento. Se nós somos a maioria, por que não nós também não cobrirmos esse espaço que nós temos por direito conquistado a muito caro custo? Porque em tempos passados a mulher não tinha direito nem ao voto. Agora que a mulher tem o direito ao voto, tinha o direito ao voto, mas não tinha direito a ser candidata, a concorrer a uma cadeira em qualquer uma das esferas. Hoje que esse direito é nosso, nós precisamos sim ocupar esse espaço para fazer realmente valer o direito da mulher. Porque uma coisa, Matheus, é você ir lá me defender, você é homem. Você não sofre o que eu sofro, você não passa o que eu passo, principalmente em questão familiar. Então eu sei, eu enquanto que mulher, sei quais as reais necessidades da nossa classe mulher. Então fica aqui exatamente isso, o apelo às nossas mulheres que tenham a coragem de também ocupar seu espaço na política. Não é para combater o homem, é para se somar ao homem e podermos fazer uma política igualitária. Tanto para o lado masculino como para o lado feminino. O apelo que vamos aproveitar e vamos ocupar o nosso espaço ativamente na vida política desse país. Pegando esse gancho da questão feminina, Santa Maria, segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Santa Maria está em terceiro lugar como uma das cidades com maiores casos de feminicídio no ano de 2019. Santa Maria registrou quatro casos de feminicídio. E a senhora tem um projeto, se não me engano, como sugestão que é o Socorro Assalto Ligue 190, que é um projeto para ter uma segurança maior no transporte público. O transporte público possui um sistema de alerta de segurança, um botão do pânico para a prevenção do combate à violência no interior dos veículos. Exatamente. É importante, queria que a senhora explicasse um pouco esse projeto, essa sugestão, e a senhora falasse também da importância de ações afirmativas nesse combate à violência contra a mulher, que ainda a gente vê seguidamente casos na mídia da mulher sofrendo violência simplesmente por ser mulher. Exatamente. Esse projeto teve que ser, para os telespectadores entenderem, sugestão, porque isso é uma prerrogativa do Executivo, junto com as empresas. Então nós fizemos o projeto sugestão exatamente por isso. Como a gente vê, seguido, elas nos procurarem, que foram assediadas dentro do coletivo, é o homem se encostando, é o homem passando a mão na mulher, muitas vezes até se masturbando dentro do ônibus. O botão do SOS é exatamente para isso. No momento em que a mulher sofrer esse tipo de assédio, ela poder, através do cobrador ou do próprio motorista, acionar para que eles saibam que isso está acontecendo dentro dos nossos coletivos. Mas até agora não foi ainda, vamos dizer assim por parte do Executivo, não foi levado adiante. Vamos, de novo, reafirmar o projeto, vamos tentar novamente. Mas para a conta partida, Matheus, nós fizemos o projeto, é o Maria Sem Medo, que esse sim foi aprovado, porque não era sugestão, não precisava ser sugestão, onde nós criamos o projeto para trabalhar dentro das nossas escolas municipais, a divulgação, o trabalho, o entendimento, por parte dos nossos alunos, crianças e adolescentes, a interpretação da Lei Maria da Penha. No momento em que você trabalhar na base, que é a minha maior bandeira, que é a educação, você trabalhando na base, você vai conseguir fazer com que o nosso jovem também dissemine essa Lei Maria da Penha para proteger a mulher. Agora eu já fiquei sabendo, Matheus, que já existe um projeto, a nível federal, de colocar a tornozeleira eletrônica para aquele homem que está na Maria da Penha, que ele tenha aquele, como é que eu vou te dizer assim, não pode ser, foi feita a denúncia, ele não pode chegar perto da mulher 500 metros. Como monitorar isso? Então já está existindo um projeto a nível federal, exatamente para aquele homem que está sobre isso, ter a tornozeleira exatamente para poder ser monitorado, se ele vai... Pelos órgãos de segurança. Exatamente, isso é um gavanço para a proteção da mulher, porque é um absurdo o que está acontecendo, é um absurdo. E aí também a gente entra um pouquinho também, Matheus, nos crimes que aconteceram com as transexuais. Tivemos quatro... Cinco. Cinco assassinatos no final do ano passado e nisso esse ano. E aí eu te digo, transexual, para mim é mulher, certo? Tem documento, está registrado, é mulher. E fazer o quê? Não adianta você só fazer discurso aqui na Câmara, dizer que você apoia, que você defende, você tem que fazer prática para isso. Então nós também já estamos com um projeto de manos e manas na escola, que é recuperar a nível da educação essas meninas transexuais para voltarem aos bancos escolares, para também dar um direcionamento diferente em suas vidas. da mesma maneira que queremos estender esse projeto para aquelas meninas que já maiores da idade, que estão na prostituição. A gente sabe que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, mas muitas vezes, na grande maioria, elas vão, porque não tem um meio de trabalho, de ganhar vida de uma forma diferente. Então eu acredito que só vamos conseguir amenizar isso através da educação. Com a educação, a população acaba tendo novas perspectivas, mais perspectivas. E além disso, elas também vão poder concorrer tanto às meninas que estão na prostituição, às mulheres que estão na prostituição, como às mulheres trans, elas vão poder concorrer no mercado de trabalho, de igual para igual com aqueles ditos héteros. Diretora, agora pegando o gancho da educação, a senhora falou da educação. A educação, acho que a senhora já até se manifestou nesse sentido, na tribuna da Câmara, se não me engano foi o ano passado, 2019, que a educação do município tinha tido vários avanços. Sim. Com a contratação de professores, enfim, teve uma contratação substancial de professores, concurso público, enfim, vários professores foram nomeados, entraram em exercício. Então, isso foi algo muito positivo na área da educação. Mas, por outro lado, existe a infraestrutura das escolas municipais ainda, tem muitas escolas, e a senhora seguidamente faz denúncias nesse sentido na tribuna, que as escolas precisam de melhoramento na infraestrutura. É possível melhorar? A senhora tem algum projeto nesse sentido? Como a senhora avalia essa questão da melhora da infraestrutura? Matheus, a gente já enviou até para a executiva alguns projetamentos, tem que ser projeto, sugestão. A gente já enviou alguns projetos, sugestões, exatamente na melhoria da infraestrutura. Mas eu vou um pouquinho mais além da infraestrutura. Eu vou também, a qualidade para mim está excelente. Tanto que nós estamos no primeiro no ranking da região sul e o sétimo no ranking nacional de melhor qualidade da educação. Isso é um avanço que não tem o que questionar. Em relação à nomeação dos professores, também um avanço, nem um governo nomeou tantos professores assim. Só que nós precisamos, além de nomearmos esses professores, Matheus, também precisamos dar condições para esses professores trabalhar. Porque até nós temos que deixar clara uma coisa para os nossos telespectadores. Nomeação de professor é um avanço, sem sombra de dúvida, vamos dizer assim, gigantesco. Só que o salário desse professor não é a prefeitura que paga. O salário do professor vem do Fundeb. Desculpa, vem do Fundeb. Então, a prefeitura tem que investir 25% do seu orçamento na educação, certo? Isso é lei. Aonde está sendo investido esse 25%? Esse é o meu questionamento. As nossas escolas não estão apresentando a infraestrutura que precisa para esses professores realizarem esse trabalho de excelência. Mas eu parabenizo aqui todos os meus colegas do magistério, porque são umas heroínas e uns heróis. De conseguir deixar o Santa Maria no primeiro, no ranking de primeiro lugar, em qualidade de educação, é porque nossos professores são de qualidade e têm competência. E eles estão fazendo mágica, muitas vezes, para trabalhar numa escola que, como exemplo, eu vou citar nomes. Mas, porque muito falei na tribuna, eu vou pegar a escola de educação infantil, casa da criança. Cada chuva, alaga toda a escola. Essa escola colabora para esse índice de excelência na educação. Mas, quando acontece isso, tem que mandar aluno embora. Professor tem que varrer, tem que secar, para o outro dia poder dar aula. A escola Cháquia das Flores, quanto tempo ficou sem um transformador? Tudo isso é infraestrutura. A escola João da Maia Braga, quanto tempo ficou sem uma caixa d'água? Infraestrutura. E por aí afora. Não vou nem ir. Se eu for, eu vou ocupar todo o meu tempo aqui só falando nisso. É isso que eu ainda questiono. Não é bater. Eu peço para o Executivo dar uma atenção também para as condições de trabalho desses nossos educadores que estão, dia após dia, demonstrando a sua competência e a sua qualidade. Vereadora, em 2019, a senhora apresentou vários projetos. Um desses projetos, se não me engano, foi em parceria com o vereador Daniel Diniz, que é o que inclui no calendário oficial do município de Santa Maria o Feirão Colonial, que é uma atividade que acontece todos os sábados há vários anos. É importante esse reconhecimento para atividades importantes no município de Santa Maria? Até porque eu considero atividades a fim. Nós estamos valorizando o nosso produtor, nosso pequeno produtor, que todos os sábados vão lá expor o seu produto e produto de qualidade, produto que tu sabe, que tu pode confiar, porque sai da tua casa. Tu é o produtor que produz aquilo ali sem aerotóxicos, sem de qualidade excelente. Tu não está comprando de grandes empresas que muitas vezes levam quatro, cinco dias de transporte para chegar até os nossos supermercados. Ali tu está comprando o produto novinho, o produto, vamos dizer, quase virgem. Fresquinho, fresquinho. E eu acho que a gente tem que valorizar, sim, a esse Feirão Colonial, que acontece todos os sábados ali no espaço, que a gente diz o espaço, da Irmã Lourdes, que tem que ser reconhecido, tem que ser valorizado, o poder público tem que dar mais condições de realizar aquela atividade todos os sábados ali, que é uma forma que nós temos de valorizar o nosso pequeno produtor e também trazer para a nossa comunidade um produto de qualidade. Educação e alimentação, cada vez mais, tem tudo a ver, porque a gente precisa, a sociedade, a gente nota, que precisa cada vez mais consumir, e isso está inserido também no consumo de alimentos de uma forma mais consciente. Então é importante essa educação também. Exatamente, e eu costumo dizer assim, a alimentação está ligada 100% na saúde, na educação, na educação e na saúde. Porque dentro, e aí eu posso te dizer, por mim, que tive um câncer, muito eu levo esse câncer pela má alimentação que eu levava. Que hoje eu tenho, sou regrada na minha alimentação. A alimentação traz, é uma prevenção da saúde. Tu te alimentar correto, certo? Tu está prevenindo a tua saúde. Mas tu só vai conseguir te alimentar correto e certo? Se tu tiver uma boa educação. E quem vai te ensinar é a educação. Então não dá para, vamos dizer assim, deslincar um do outro. Exatamente. Vereador, nós vamos seguir tratando de educação, dos seus projetos, de outros temas, mas agora nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Retrato Público. Não saia daí, siga conosco. Eu fiz seis meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos para a vida toda. E tipo, voltei para o Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Estou planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora está bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com o café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com a vereadora Lucie Duartes, a tia da moto, do PDT. Vereadora, a senhora também tem um outro projeto. Meu Deus, ele pediu para começar de novo, que deu um barulhinho no microfone. Tá. Tá? Repara aí. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público de hoje. Estamos conversando no programa de hoje com a vereadora Lucie Duartes, a tia da moto, do PDT. Vereadora, nós falávamos dos seus projetos protocolados em 2019. A senhora também tem um projeto protocolado, que é um projeto também de sugestão, porque é uma legislação que corresponde ao regime jurídico do município. Eu acho que essa lei tem que ser alterada pelo Poder Executivo, encaminhado o projeto para a Câmara. A senhora me corrija se eu estiver errado. Que é o que trata da alteração da Lei nº 3.326, de 91, que é o regime jurídico dos servidores públicos do município, com relação à vacância no cargo público decorrente de posse em outro cargo inacumulável. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais. Pelo que eu entendi é que não consta claramente, por exemplo, alguém que já é estável no serviço público e passou num outro concurso, ele tem o direito de pedir vacância no cargo que ele já está e ir para um outro serviço. Se caso ele não adquire estabilidade, ele tem a condição de retornar para o primeiro cargo, ser reconduzido. É mais ou menos isso? É bem isso. Na verdade, assim, já existe, inclusive, jurisprudência nesse sentido. Você faz um concurso, você é concursado na Câmara, na Prefeitura, no Estado, e você já está exercendo um cargo público. Aí você passa num outro concurso, num outro nível, até porque todos nós queremos melhorar. Mas você não se adaptou durante aqueles três anos que você está lá no estágio probatório. Você não se adaptou e você quis voltar dentro desses três anos. O que diz na jurisprudência que muitos já conquistaram o retorno para o seu antigo cargo? Nós temos um projeto de sugestão exatamente nesse sentido, mudando o nosso regime jurídico único, dando esta prerrogativa de você, Matheus, foi para lá, fez um concurso a nível estadual ou a próprio nível municipal e não era aquilo. E nesse meio tempo, neste meio tempo, tem que chamar alguém para lhe substituir. Então, o que nós sugerimos? Que esse alguém vá na sua vaga, mas com o direito de você retornar. Ele não está efetivo até a conclusão do seu estágio probatório ou você chegar e dizer, não, é isso que eu quero mesmo, assina, eu não vou voltar. Você assume que não vai voltar a ir efetiva o novo que está ali. Essa é a sugestão. Porque a gente já viu, Matheus, muitos colegas nossos, funcionários públicos, fazerem um concurso, ah, lá eu vou ganhar mais, lá eu vou, é o que eu quero. E chega lá, não é, não é aquilo que quer. Mas já está há cinco, seis anos, dez anos, naquele concurso que ele realizou anteriormente. E aí, ele não deu certo lá, ele não gostou. E eu estou pensando no lado humano da pessoa. Porque nada mais triste no mundo que você trabalhar naquilo que você não gosta. Mas você acha que vai gostar. Aí você vê, vai e vê que não era. Então, você ter essa oportunidade de retornar tem que ser sugestão, porque mexe no regime jurídico. E essa prerrogativa de vacância no serviço público, ela está bem clara nas legislações federais, se não me engano, na 8.112, que rege os servidores a nível federal. Ela está bem clara, essa possibilidade. Por isso, no meu projeto de sugestão, eu não estou ferindo a lei maior. Pelo contrário, eu estou adequando a nossa lei à lei maior. E o município, o senhor já tem conversado alguma coisa? Eles estão sensíveis a essa alteração? Concordo? Existe a possibilidade deles fazerem essa alteração? Não demonstraram nada. Até agora, eles não. Por mais que eu tenha tentado conversar com o executivo, eles dizem que é complicado, porque vai mudar o regime jurídico único. Eles não estão ainda abertos ao diálogo. Acredito que com insistência, porque nós vamos continuar insistindo, acredito que com a insistência e com a comprovação de que nós não estamos com essa sugestão ferindo a lei maior, a gente consiga ter um diálogo e fazer algumas modificações nesse sentido no nosso regime jurídico único. Um outro projeto seu de sugestão, que até existe em outros municípios, é a questão do município ofertar uniformes escolares para a rede pública, para as crianças, enfim, alunos da rede pública. Isso já existe em outros municípios. E queria que a senhora explicasse um pouco mais a quanta andas também, existe uma sensibilização do município por realizar esse projeto de sugestão ou não? Como é que está essa situação? Vamos dizer assim, Matheus, quando eu fiz o projeto de sugestão, eu conversei com o prefeito e ele me disse que era um grande sonho dele também ofertar uniforme para todas as nossas crianças, mas ficou só nisso. Inclusive, eu coloquei para ele uma sugestão, nesta sugestão, que no papel eu não poderia colocar, existe aquela parceria com a SUSEP. Então, a prefeitura entraria com a matéria-prima, o tecido, e as nossas presas dentro do regime fechado iriam confeccionar esses uniformes para ser fornecido para as nossas escolas. E elas acabariam reduzindo a pena. Exatamente. Abatendo na pena essas horas trabalhadas. Até porque eu já trabalhei junto com a administração do prefeito Schirmer, nós tínhamos um projeto desses, que só daí as presas faziam serviços de limpeza nas nossas escolas, que nós levávamos, nós fazíamos o transporte delas. Então, eu fiz essa sugestão, mas não andou por isso aí. Por que veio isso, Matheus? Primeiro, porque eu vi, trabalhei na Secretaria de Educação, como já fazem 26 anos que eu estou lá, não é cargo político, é um cargo técnico mesmo. Eu trabalhei na administração do prefeito Schirmer, ele fez isso do primeiro ao quinto ano. E a gente viu o quanto foi bom para essas crianças. Então, nós queríamos aí, claro, ele fez aquilo, mas não fez em forma de lei, ele fez. Simplesmente ele comprou os uniformes e deu para as nossas escolas. Tanto o uniforme esportivo, como o uniforme para as crianças de primeiro a quinto ano. A gente viu o quanto foi bom, a gente quis transformar, quer transformar. O que a senhora notou que, por exemplo, impactou na vida escolar e na vida dessas crianças terem uniforme? A segurança, em primeiro lugar. Primeiro lugar, a segurança. Em segundo lugar, a igualdade entre eles. O menino vai, a menina vai, com a cabiseta, com o moletom, com a jaqueta da escola, igual àquela que pode usar uma roupa de marca. Todos estão no nível de igualdade. Todos estão no mesmo nível. Não existe aquela, vamos dizer assim, aquela humilhação, entre aspas, daquele que não tem condições. Claro que tu vai pegar uma menina que a família tem condições de dar uma roupa de grife, de marca, ela vai ir assim. Mas aquela outra que não tem, ela vai ir com a roupa simplesinha. E aí, muitas vezes acontece aquele constrangimento. Mãe, eu não quero ir na aula porque a minha coleguinha está indo com aquela roupa da Gank e a mãe não tem condições de comprar. E isso causa um constrangimento para as crianças. Fora a segurança. Aí eu pego a segurança, mas nos adolescentes. Só vai entrar na escola quem tiveram devidamente uniformizado. Vai acabar. E eu comecei a pensar nisso quando deu aquele crime em São Paulo. Em Suzano. Exatamente. Que ele entrou e fez aquela chacina toda. Ele entrou, como qualquer outro aluno. Se tivesse uniforme, ele não entraria. Então, nesse sentido, da própria segurança. E a outra coisa que também ajuda muito é quando você sai para fazer um passeio com seus alunos. Se todos estiverem uniformizados, e um deles se perder, qualquer pessoa vai poder dizer ó, esse aluno da escola tal está perdido. Vai saber aonde procurar e para quem entregar. Nós tivemos um exemplo aqui, no nosso calçadão, na nossa praça, na Feira do Livro, aonde uma criança de quinto ano se perdeu. E aí tivemos que estar procurando pelo microfone da feira, se ele tivesse com a camisetinha, qualquer um iria. Seria mais fácil. Seria mais fácil. É nesse sentido que a gente fez. Mas vamos continuar insistindo, porque ainda é um sonho meu. Pegando esse outro gancho, fazendo esse link com a questão da segurança e da educação, a senhora falou, que lhe motivou propor esse projeto de sugestão depois daquele ataque que teve em Suzano, onde um rapaz entrou metralhando, matou vários jovens, várias crianças. A senhora também, se não me engano, nessa mesma época, sugeriu um outro projeto, que é o que estabelece a obrigatoriedade da instalação de detector de metal nos acessos das escolas da rede pública municipal. Também nesse sentido de dar mais segurança. E aí qual foi a contrapartida resposta que eu recebi? Seria muito caro. Matheus, eu não sugeri aqueles detectores de metal de banco, de grandes empresas, que eu sei que aquilo é caro. Mas nós fizemos uma pesquisa na internet antes, antes de eu fazer o projeto. Nós encontramos detectores de metais na base de R$ 50,00 a R$ 300,00. Porque todo aluno, quando vai para a escola, entrar na escola, ele entra por uma porta. Vamos dizer que a escola tenha duas portas de entrada. o professor está sempre na porta recebendo o seu aluno. Sempre. Sempre. Isso é uma característica, é uma norma que cada escola adota. Está ali, no portão, recebendo o seu aluno. Tem para dar boas-vindas, aquela coisa toda. Nada impede de um professor, de uma direção, estar na mão com um detector de metal de R$ 100,00. R$ 100,00. Tu passaste com a tua mochila, se tu tiver um metal na mochila, o detector vai acusar aquele aluno, vai ir para a sala da direção, pode ser uma tesoura, pode ser um estilete, também é proibido, mas vai detectar que tem. Pode ser uma moeda. É melhor pecar por precaução. Exatamente. Aí, a resposta que eu tive era muito cara. Aí eu te pergunto, vamos pegar na média um detector de metal de R$ 100,00. Vamos colocar dois detectores em cada escola. Nós temos, vou pegar só, não vou pegar as escolas infantis, não, vou pegar só as escolas de ensino fundamental. Nós temos 59 escolas de ensino fundamental. Você multiplica por dois, você multiplica por R$ 100,00, vai sair caro. Até nas nossas próprias emendas que agora nós temos direito, nós podemos destinar esse dinheiro para a compra de detectores. Então, eu não estou fazendo, não estou querendo um sonho mirabolante. Sai, às vezes, muito mais barato, muito mais barato do que você instalar câmara de segurança, que não vai detectar nada. Certo? E aí, bom, a própria escola, naquela verba que vem para a escola, poderá ela mesmo comprar o detector. Eu vou dar uma modificada agora no projeto, não vai ser mais sugestão, mas vai ser que nem foi o projeto que foi aprovado dos absorventes. Vai dar a autonomia da escola poder, com aquela verba, comprar o detector. quem não onera a escola recebe a verba para aplicar em materiais permanentes. Decide se vai querer adquirir ou não. Deixa na livre escolha. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa. Infelizmente, somos limitados pelo tempo, poderíamos tratar de outros temas, mas eu queria aproveitar para não deixar de fazer uma última pergunta com relação a uma proposição sua recente que foi aprovada pelos parlamentares, que foi a Constituição de uma comissão especial para analisar e estudar os impactos da aprovação da PEC, Projeto de Emenda à Constituição, PEC 103 de 2019, que foi aprovada no Congresso e hoje já é uma emenda à Constituição que trata de alterações na aposentadoria dos servidores públicos e isso reflete, vai refletir, pode refletir nos servidores do município. Queria que a senhora explicasse um pouco de forma objetiva o que é isso e por que a senhora sugeriu a Constituição dessa comissão. Na verdade, Matheus, ela é muito complexa. Essa PEC, que não é mais PEC, agora é uma emenda constitucional, já virou lei, ela é muito complexa. Ela deixa muitas dúvidas na interpretação. A gente sabe que quem tem dentro da própria emenda constitucional, quem já tem o direito adquirido no sentido de quando ela foi aprovada, tu já tem tempo idade, tem tempo para a aposentadoria, tem idade, e o teu hospedura e caio, para entenderem bem, que eles chamam de vantagens não permanentes, tu já tem adquirido, não vai mexer. a nossa preocupação é a transição daqueles que ainda não têm e não têm. E o que eu digo não têm? Não é não ter dois anos, três anos, é aqueles que não têm dias, meses. Como vai ser feita essa transição? Nós não achamos justo, e aí eu não posso entrar em maiores detalhes porque eu não sou jurista, por isso, nós formamos essa comissão exatamente para analisar a nível jurídico, porque nós já temos um grupo de mais de 150 professores, que nós formamos um grupo junto com uma jurista que ela é exatamente previdenciária para nos ajudar a interpretar e tu sabe, juridicamente falando, toda a lei tem as suas entrelinhas. Nós queremos nos apegar nas entrelinhas da lei para ver o que é possível fazer nesta transição. porque vamos supor aqui, eu tenho, vamos colocar 24 anos e 11 meses de magistério efetivo, eu tenho 21 anos de adicional no turno. Pô, está faltando um mês para me aposentar. Eu vou perder o meu adicional no turno de 21 anos? Ou existe uma transição para isso? ou dá para amenizar essa perda? Porque qual é a nossa preocupação? Hoje em dia, Matheus, se ela ficar tal qual está, ninguém mais vai querer ser diretor, ninguém mais vai querer trabalhar em escola de difícil acesso, ninguém mais vai querer pegar suplementação e aí nós vamos reduzir. Aí sim, nós vamos ver a demandada do magistério, vai ter muita aposentadoria a toque de caixa, exatamente, eu não vou levar nada mesmo. Eu trabalhei a minha vida inteira e foram os anos que eu estudei, que isso não está sendo levado em conta nessa emenda constitucional. Mas assim, para que o nosso telespectador entenda, isso é um projeto federal, o município ainda não encaminhou uma proposta para a Câmara, então hoje ainda essa PEC não altera os servidores do município. pode ser quando o município mandar o projeto para a Câmara que aí sim vem alterar. o que os juristas nos dizem? Que qualquer projeto que o município mandar nesse nível não pode ferir a Constituição Federal. Hoje ela já é uma emenda na nossa Constituição de 88, certo? Então não pode ferir. Nós queremos ver como adequar para o município mandar, assim como o Estado fez, só que o Estado fez sem nem uma adequação. Ele mandou tal qual é a emenda e aí prejudicou, acabou com a vida funcional dos nossos professores. Então a gente quer fazer um estudo, quer trazer para debate o nosso próprio IPASP, que é o responsável, depois o executivo, o nosso sindicato, para juntos, nós queremos somar forças para trazer o menor número de prejuízo para a nossa categoria. Tá certo. Vereadora, muito obrigado mais uma vez para a senhora ter aceitado o nosso convite e ter aberto um pouco mais do seu mandato aqui para a população de Santa Maria. Eu é que agradeço esse espaço e aproveito para deixar uma mensagem para março, mês internacional da mulher, 8 de março, dia internacional da mulher. Mulher, vamos nos fazer presente em todos os espaços que a sociedade está nos oferecendo. Não vamos nos omitir. Feliz dia internacional para todas as mulheres, não só de Santa Maria, mas do Brasil inteiro. Um bom dia e assistam à TV Câmara, assistam às nossas sessões para ficarem por dentro do que está fazendo o seu vereador, a sua vereadora, aquele que você depositou a sua confiança como está sendo o seu mandato. Está certo. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto